Tem umas coisas assim que você tem desejos muito antigos e que demora para você realizar assim, porque você não entende muito porque você está pensando naquilo, né? Às vezes eu fico pensando, bom, mas como é que eu vim parar nesse lugar, sabe? O que que te trouxe até aqui, né? Eu não fiz um planejamento para ser artista, foi acontecendo, eu tinha interesse em arte e havia um desejo bastante influenciado pelo Philip Guston, que é uma pintura americana, que era uma coisa de você ter uma relação entre a superfície da pintura, estar em conflito com a imagem, né? E aquilo tem uma brutalidade na imagem e ao mesmo tempo uma sofisticação na pintura que gera uma tensão estranha, aquela superfície fica vibrando assim, né? Com o tempo, eu comecei a fazer outras coisas, principalmente eu comecei a trabalhar com cera, pintar com cera, que é algo que não se fazia muito, e daí eu comecei a fazer esse trabalho com os dedinhos, essas coisas que tem um desejo de escultura, e essas coisas todas conversam entre si muito através dessa relação entre uma espécie de tensão entre a superfície, a pele e o volume, uma tensão entre o espaço e o lugar. Ou seja, que aquilo que você vê não é o que você toca, aquilo que você toca não é o que você vê, então tem uma série de sinais cruzados, assim, né? Que fazem com que o trabalho não valha só pelo que está dentro dele, mas também porque está em torno dele e na relação entre os trabalhos. E a tela é um lugar onde você projeta coisas, o espelho não, ele reflete, é o contrário, assim, né? Então ele não deveria ser pintado, né? E é justamente essa tensão que me interessa. A martelada, ela dá ao espelho uma presença de material, porque sem isso ele simplesmente é uma reflexão, ele não existe como plano, né? Ao mesmo tempo ele está refletindo um espaço, então você tem uma espécie de tensão, né? E a pintura apaga isso, né? Então a pintura acaba não estando em lugar nenhum, ela está flutuando em um lugar. Eu tenho feito exposições recentemente que pegam trabalhos antigos, essa ideia de pegar trabalhos dos anos 90 e refazer, então criar uma espécie de trabalho que é uma cópia de algo que eu já fiz, mas que tem um tempo muito grande entre eles, né? E também pensar a exposição como uma espécie de lugar onde as coisas estão em confronto, né? Sempre vai funcionar, você só precisa entender por que que aquilo funciona, né? Ou o que que amarra, assim, né? Eu acho que esse desafio é o que faz uma exposição ser interessante, assim, sabe? As coisas estarem falando coisas diferentes, mas conseguirem comunicar entre elas alguma coisa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto